. Saudações! Netbibáticas, seja bem-vindo ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui mais um episódio de Dragon Ball Legends um jogo para mobile que está a arrasar por aí. Portanto, recebemos então um update a atualização 1.0.8 e vamos já ver o que é que ela traz. Portanto, eu já não jogo isto há uns dois dias porque work, 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 better, stronger, faster. Já não jogo isto há dois dias por causa do trabalho mas temos aqui algumas coisas novas e outras coisas que eu quero mostrar que eu não mostrei de outra vez. Portanto, vamos aqui ao login de bónus que é umas gemas e agora o que é que nós queremos? Pode ser isto. Ah, agora podemos pôr mais dois items. Então, quero esta e esta. Não, esta. Ok, pode ser isto. Pode ser. Pode ser isto mesmo. Portanto, agora já dá para escolher mais que um item. Está fixe. Está fixe. E está a fazer o download de várias cenas. Então, vamos lá. 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 Scoot battle. Scoot battle. Scoot battle. Freeze at the event of freedom. Imperial. Scoot battle. Ai. Meu Deus. Muita cena, pessoal. Muita cena. E o que é que nós temos aqui? Temos aqui um presente? Uau. O que é este presente? Ah. Também tiveram em manutenção nestes dias. Ok. Bora lá. Ah. Ah. Treino. Dez geminhos. É bom. Preciso sumar. Ok. Menu. Vamos ao treino. Vamos buscar o pessoal que estava em treino. Nós aqui gastamos recursos a meter lutadores em treino. Mas isso aumenta as capacidades. E neste momento tenho aqui vários. Temos aqui. Ui. Olha o nível a subir. Olha para isto. Tal, 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 tal. Ah. Pois. Esta é a nova personagem principal. Temos aqui o Son Goku. Sparking. Que chegou então ao nível 110. Isto é o Paul Level. Diz aqui o Son Goku normal. Que já vai em 279. Muito bruto. Assim é que é. A Pan. A Pan. Não sei se é Sparking. Eu acho que é. Acho que é. A minha Pan é Sparking. Aliás tem duas. Temos aqui o Vegeta que é tipo a minha melhor carta disto. A minha melhor personagem. Level Mass. Ok. Temos aqui o máximo level para os... Olhe cheio. Posso aumentar ainda mais. Ok. Já vamos ver isso. Agora. Vamos pôr em treino mais alguém. Treino de uma hora, uma hora e meia. Treino de três horas. Que é o máximo. E a minha Pan é de coisas. Ok. Vamos pôr quem. Vamos pôr este Son Goku. Sim. Vamos pôr mais quem. Hum. Hum. E quero treinos grandes. Não dá para pôr tantos. Vamos pôr este. Vamos pôr por exemplo aqui o nosso... Este gajo aqui. O shallot. Shallot. Os personagens que é em treino. A Pan. É sempre bom ter os... As cartas... Os... Os personagens mais... Mais avançados em treino. Posso pôr mais alguém em treino. Posso? Boa. Por aí. O que é que a gente vai meter? O Yamcha? Não. O Yamcha eu esquece. Ah... Papai. Eu não gosto muito do Papai. Mas pode ser. Dá para meter mais? Não. Já está toda a gente em treino. Ok. Vamos ao menu. Vamos aqui à missão. E vamos apanhar então que recebemos das missões e dos treinos. a cena toda. Com isto também aumentamos o nível e vamos ganhando outras coisas. Ganhei joias. Não sei se isto vai... É claro. Não. Eventos. Temos aqui um evento. 50 mil zenins. Oh. É muito dinheiro. Eu queria isto. Eu queria isto. Check rewards. Espera aí. Pessoal. A gente está no nível. Estamos no nível aqui pá. Eu nem sei que nível. Nível 15 está aqui em cima. Que vocês podem ver aqui em cima. E se chegamos ao nível 20. Ganhamos o Super Saiyan Goku. Eu queria. Eu queria. Ok. Vamos então aqui a Adventure. Eu não sei se consigo criar uma aventura. Não. Não consigo. Isto aqui também serve para fazer missões. Para ganhar outras cenas. Missão. Story. Customize. Fazer Customize aqui ao personagem. Só temos aqui. Não temos acessórios nenhum. Estamos aqui para ele vestir o fato. Mas fica muito tipo Gohan. Por isso é que eu tenho com o fato que conheci ele. Para ter assim mais. Shopping. Vamos aqui a Shopping. No Shopping. O que é que nós temos? O Shopping também está tudo em sal. Mas isto é muito caro. Pessoal. Isto é as micro transações ainda cássiqueiras. E aqui até ganhamos ação ao clube de 30 euros. Ai maluco. Ai maluco. Já podem. Estas medalhas ganhamos ao concluir objetivos durante o combate. 500. 200. Eu não ganho mais nada. Eu quero personagens. Vamos fazer aqui uma de aventura. Não. Não é que eu quero aventura. Aventura depois não me dá nada. E estou a gastar isto. Isto é... Também é complicado de conseguir. Vamos lá aqui avançar então. Não comei nu. Pá. PVP. Simão. Vamos aqui fazer uma chamada. Simão. Simão. Oh. Oh. Da Frieza. O que é que nos pode dizer aqui pessoal? Está a fazer o descarregamento. Oh my. O Frieza Sparking. Eu quero. Capitão de Gênio. Deve ser as forças especiais todas. Ui. Go wants Sparking. O satã Sparking. O Pyke wants Sparking. O Pyke wants Sparking. O Pyke wants Sparking. O Pyke wants Sparking. Temos aquele aninito. O Freezer Extreme. First Form. A 3ª Forma do Freezer Extreme. Deve ter também a 2ª não. Este é o Frost. Temos personagem já aqui do Super. lembrando que isto vai para todas as eras de Dragon Ball, incluindo também a do Kid Goku e ambos projeta, epa, mas este este, sim este sim ok, vamos fazer aqui como isto tem um desconto que só nos gasta 20 joias e nós ganhamos 30 logo ao início e portanto as Chrono Crystals vamos então fazer aqui uma abertura para ver o que é que dá isto deve ter uma animação nova, digo eu é uma cápsula vai Goku aiá, aiá, aiá aiá, o que é que você dá Saiyan guerreiro do espaço maldito ok, vamos cagar para baixo fogo vai Frieza opa, ele vai conseguir ai, o que é isto? ah, caraças oh, não é Sparking oh, a sério Goku Ido muito fatela muito fatela ah, agora gasta já 100 eu não quero pessoal, vamos só aqui hum, a história ver o que está aqui então temos aqui o Junior Force ok vamos selecionar o evento ui ui, temos bué combate temos as forças especiais todas supostamente após algum tempo deve de aparecer também o Frieza ahm, nós podemos fazer aqui qual é que foi o primeiro foi o Recon foi este gajo vamos tentar vencer o Recon ahm, se dá para fazer Skip não, não dá ainda não percebi aqui estes anos do Reward o que é que nós ganhamos? oh, ganhamos o Recon Recon é Face Get the Perfect Queen Clear winning 3 scouts land the first attack 2, 3, 3, 3, 8, 20, staff ok, temos aqui algumas está aqui, é o meu temos aqui algumas chanas porreiras eu não vou conseguir fazer tudo ok, vamos avançar agora, vamos escolher o nosso oh, aí está o gajo nível 220 vamos escolher aqui o nosso objeto que é sempre aquele não, o objeto fica por último vamos escolher este, este e o objeto ok, bora lá pessoal fazer aqui um combatezinho o gameplay está muito fixe, está muito simples é só carregar as taxas só com o Momo mas há aqui personagens que dão mesmo luta mas algumas cartas têm que é que não vai perder Sérgio é, não consegui fazer o rush ah pá, foi fácil este para o meu combate do Recom estava a tentar fazer o rush para vocês verem a animação mas não consegui ok, vou escolher o reward ganha das gemas limit break ok, já tinha a carta do Recom não é? ah, não consegui fazer fuzz a esquerda força especial vai dar aqui este poder final várias vezes ah, isto é sempre o meu ah, então peraí que a gente luta outra vez se calhar não com gajos não tão fortes vamos fazer aqui o Songoku ahm tem que ser eu acho que eu gosto pá, eu acho que eu gosto não tenho culpa não tenho culpa não tenho culpa não tenho culpa não tem culpa não tenho culpa não tenho culpa não tenho culpa não tenho culpa mas eu acho que eu gosto Põe-nos ir, põe-nos ir. Ah, tinha a barra cheia, mas não me deixou fazer. A sério, mano. Não me deixou fazer, pá. É muito fraquinho este Rikon. Mas lá está, ganhamos aqui este vermelho, o Rising Soul 1 Red. E dá para ir fazendo, ou então, Get a Perfect Twin. Não sei se tem bateria para tal, 15% sou capaz de conseguir. Bora lá, pessoal. Tem que lutar contra, foi o Krillin, foi o Gohan e também o Vegeta. Eita, como está na conta deste caso, no anime. Eu não ganhei o Perfect Twin. É, pá, não dá. O gajo é muito fraco. O gajo é muito fraco. Não vai ser um gajo. Vamos só, vamos só, gente, os dois. Não, não é preciso, vá. Vamos só, gente, os dois. Se não, sabe se eu consigo, não é? Vamos só, gente, os dois. Vamos só, gente. Vai. Vai. Tá, bora. É só o que eu queria mostrar, não é? Aí está. Finalmente consegui mostrar aquilo que eu queria. Que foi então a vitória com o Racing Blast. Boa. Está fixe. Mais 20 de... Aí está. Lander Rising KO. E agora estamos aqui. Vamos só apanhar aqui as cenas das missões. A mission. Portanto, vai dar mais 5 pontos além para subir o nível. Vai ficar uns 65. Aqui vai dar 9. Aqui é para chegar, então, a nível... A nível 20. Para ganhar o Super Saiyan Goku. Que tem umas animações excelentes. Pessoal, espero que tenham gostado. Tivemos então aqui a jogar os novos eventos... Um dos novos eventos da Dragon Ball Legends nos dispositivos mobile. É excelente este show. Tem um modo de história muito fixe. Os eventos têm aquela pequena história de introdução em que o Songoku disse que estava quase a chegar. Peles aguentarem o Krillin e o Golan. E basicamente, pronto, isto é um jogo muito fixe. E depois tem umas animações, como vocês podem ver. Fazer umas animações à medida que nós carregamos em certos pontos do Google. Da carta, do personagem, etc. É muito fixe. Descarreguem. Está então disponível na Google Play e também na Apple Store. Quem gosta de Dragon Ball serve também de ver aqui uma hipótese de passar algum tempo junto dos seus heróis favoritos. Eu sou o Netwebs. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Eu sei que foi um bocadinho longo. Estivemos além de bater para fazer o Rising no final. E conseguimos. O Recon não é muito difícil. Apesar de ter um nível mais elevado. Se calhar vou usar só um personagem fraco para tentar atacar. Para dar mais loot e para dar mais XP depois no final. Por agora, só te peço que subscrevas o canal. Me sigas na Twitch. Dá o follow na Twitch para as livestreams. Deixa só o teu comentário aí e partilha com os teus amigos. Eu sou o Netwebs. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Mas... É raza? É raza! É raza!